Nós estamos com o Gleison de Souza, diretor do Sindagua, sindicato que representa a categoria dos servidores aqui do SAI, de Sete Lagoas. Gleides, qual que é a posição do sindicato em relação a esse possível atraso aí do 13º? Bom, assim que chegou essa informação, aos nossos conhecimentos, a gente deliberou e marcou uma assembleia, né, para o dia 16 agora, sexta-feira. E a gente vai colocar isso em votação, junto com os trabalhadores, porque a gente sabe que, segundo a Constituição Federal, né, o prazo final para qualquer empresa, independente, seja autarquia ou serviço privado, é até o dia 20 de dezembro. Então, chegou a informação para a gente que haveria uma data pré-determinada da diretoria para dia 23 e que haveria, talvez, a possibilidade, talvez, do pagamento até parcelado. A gente entende que isso fere completamente a Constituição Federal e, através daí, a gente deliberou essa assembleia para dia 16 agora, a partir das sete e meia, no setor operacional da própria autarquia, para a gente tomar os próximos passos cabíveis e ver qual a decisão a gente vai tomar. Inclusive, foi feito até um convite para a atual administração que ela participe e traga para a gente, assim, a real situação e a real data que possa ser cumprida esse 13º para a gente aí. Existe uma pré-disposição dos trabalhadores em fazer uma paralisação devido a esse atraso? Sim, há essa possibilidade. Porque, como se sabe, nós tivemos um impasse no ano passado e, infelizmente, a gente teve que tomar algumas atitudes mais drásticas. Não quer dizer que esse ano chegue a esse ponto, mas depende do que a administração vai passar para a gente e vamos deliberar em assembleia. Mas há essa possibilidade, sim. Vocês procuraram informação a respeito do pagamento e não teve uma informação concreta? Infelizmente, a gente não conseguiu nada oficial com a administração. Um dos motivos que nos levou a tomar atitude e marcar essa assembleia é por não haver nada oficial, um calendário definido, para que possamos acalmar os nossos colegas e os nossos trabalhadores para acabar com esse impasse. Sim.